Gente, que tanto de salve é esse? Jesus Cristo! Caraca! What is happening? Salve, 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 rapazes, todo mundo tá entrando, que é muita gente, caraca, véi! Olha, véi! Ele fez sua live! Salve de palma! Entretenimento foda! Salve de palma! Tem um cara conversando aqui, deixa eu ver isso aqui. Então vou mandar live e vocês falam de muted, vocês mandam muted, mano. Bora ver com o gringo agora, véi! Nova experiência! Bora ver, bora ver! Eita porra, meu irmão! Nós conseguimos tirar a donate do cara que tava lá em cima, mano! Ele tá lendo, tá lendo! Ele tá lendo! Ele leu! Ele leu! Esse crata não está morto, meu Deus! Pior que ele parece, mano! Play Free Fire! Flada, play Free Fire, mano! Play Free Fire! Play Free Fire, véi! Ah, não acredito! Mano, é muito delay, agora não dá pra mandar mais! Ah, não acredito, velho! Filha da eco, mano! Tá, agora bora pra outra live aqui, e a gente vai falar que tá travada agora, mano! Bora falar que tá travada! Ok, ó, essa live aqui, bora! É tipo, people have, like, reading comprehension classes and stuff. Eita, ele leu! Ele já leu! O que just happened? Uh, yeah, what does it end it? Alright! Bye, guys! See you later, guys! Bye! O maluco fechou a live, velho! Ele fechou a live! O quê? Ele fechou a live, mano! Ele fechou a live, velho! Caramba, velho! Ele fechou a live, Deus! Eu não acredito! Ele fechou a live! Procura a live pequena aí e floda aí, rapidão. Só, eu vou clicando umas aqui pra ver qual que a gente escolhe. Tá, bora nessa live aqui, ó. Bora flodar de salve, só pra deixar a menina feliz, mano. Bora fazer uma boa ação, gente. Salve, 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 salve. De cinco pessoas vem pra quanto? Trinta e cinco? Gente, que tanto de salve é esse? Jesus Cristo! Caralho, é essa a menina? Caraca! Vai chamar a mãe. Gabriel! Gabriel! Sabia que ia dar bom. Sabia, mano. Mano, eu vou chorar, cara. Cem pessoas na live. Dá like, gente, dá like, só pra deixar ela feliz mais ainda. Lucas, cem pessoas na live. Caraca, gente. A menina tá muito feliz, ali. Todo mundo flada pro irmão dela dançar. Flada pro irmão dela dançar. Mano, dancinha da comemoração, vai, olhar. Olá, 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 olá. Vai, vai. Olá. Todo mundo tá pedindo, vai. Todo mundo tá pedindo. Velho, da onde vocês vieram, mano? Fala que foi da Angola, fala que foi da Angola, fala que foi da Angola. Dancinha da comemoração. Angola? Vem, quem é Angola, mano? Cem pessoas. Dança o Ricardo Milos? Fala pra ela dançar o Ricardo Milos, mano. Dança o Ricardo Milos, dança o Ricardo Milos. Quem é Ricardo Milos? Dança o Ricardo Milos. Vou dançar, vou pesquisar o que é Ricardo Milos. Ela vai procurar, ela vai procurar. Ah, não. Dançar Ricardo Milos, tá de brincadeira. Ah, não. Não vou dançar isso, velho. Falta a dança. Dança? Acredito que ela tá dançando. Ah, não, velho. Dança direito, mano. Não sei dançar essa porcaria, velho. Dança direito. Lão, briga. Lão, briga. Lão, briga. O que é que falou, lão, briga? Meu irmão, vai dançar. Meu irmão, vai dançar, vai. Vai, vai. Não acredito. Começando com os inscritos. Caralho, que diafila é essa. Vai, bora nessa live aqui falar salve. Vai, vai. Daniel, salve. Francisco, salve. Dan1, salve. Mega, salve. Tá lendo nome todo mundo. Canal, xbr2, salve. Kaique, salve. Arruque, salve. Caralho. Arthur, salve. Choque, salve. Mano, ele vai mandar salve pra todo mundo, velho. Ele tá mandando salve pra todo mundo. Ele não quer, tá, velho. Batata, salve. Caneque, salve. Coxa, foda de salve. Douglas, sou, Douglas Sola, mano. Não sei se é, é, salve, mano. Ele não para, velho. Falou coisa maconha, velho. Ele manda salve pra torres torta. Torres torta é salve. O quê? Dependente, salve pra torres torta, mano. Salve pra tua casa, aturzinho. Salve pra tua casa. Faltou a escola? Não faltei, não, mano. Fui pra escola, subiu tarde. Cheguei, era cinco e meia. Que perguntas eles estão perguntando pra ele, velho. Ih, tá doido mostrar o negócio? Quem é que perguntou isso, velho? Cabeça de microfone. Flau de cabeça de microfone. Flau de cabeça de microfone, rapidão. Cabeça de pica. Sou cabeça de microfone mesmo. Fala pra ele fazer esse trip. Ó, rapaz, tá numa brincadeira aqui, velho. Né brincadeira, ó. É, quem acertar aqui, é... Ele tá fazendo uma brincadeira. O que que ele vai fazer? Quem quer que eu mostre a teta, bota hashtag teta. Hashtag teta. Tá falando hashtag teta. Hashtag teta. Se der, se der, se der o hashtag teta, eu vou mostrar. A gente vai fazer isso. Teta, você quer mostrar? Nossa! Ó, quer que eu mostre mesmo? Eu mostro mesmo. Fala, mostra, mostra. Vou mostrar. Oxi. Oxi, é só isso. Tá, bora nessa live aqui e falar a mesma coisa que a gente falou aqui, ó. Tá, beleza, beleza. Foda, foda, foda. Aê, né, caralho. Foi pra 154 pessoas, velho. É o Drake, da Mago Coenha. Why is everyone saying the screen is locked? How many people are putting the screen is locked? What the fuck? Fimose. Todo mundo fala de fimose, mano. Fala da live de fimose, rapidão. Só quero ver quem que eu vou falar. Fimose. Who is the most? Fimose. Como é que fala pra ele procurar no Google Pinto? Bora fazer ele procurar Pinto no negócio. Será que ele vai procurar? Fala pra ele procurar Pinto, mano. Não sei porquê. Ei, YouTube is on some dumb shit, bro. Who the fuck is Pinto? Ele procurou, ele procurou que é Pinto, velho. Ele viu, ele viu, ele procurou. Uau. Uau. Ah, não. Ele fechou a live. Ele fechou a live. Super live, eu não acredito. Não acredito. O maluco fechou a live, velho. Oh, bora entrar numa live de português e falar pra eles devolverem nosso ouro, mano. Vai, 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 vai. Ok, achei uma live de fastnet. Todo mundo vai lá e floda pra ele devolver nosso ouro. Nossa, no chat, meu Deus. Tá lendo no chat. Ele tá lendo. Mate, eu vou levar um troll. Ele tá lendo. Ele leu? Eu vou levar um troll, meu. Olha o tanto de gente na live, hein. Fala que é o Antic, fala que é o Antic que tá invadindo. Fala que é o Antic que tá invadindo. Fala que é o Piozinho. Fala que é o Piozinho. Fala que é o Piozinho. Fala assim, vim pelo Piozinho. Fala assim, vim pelo Piozinho. Fala daí. Piozinho? Ele leu. Venom Extreme. Venom Extreme. Ah, não, velho. Salva de palma. Entretenimento foda. Entretenimento de qualidade. Caralho, vamos invadir a live do cara que eu nem conheço. Que foda. Gente, que tanto de salve é esse? Jesus Cristo. Caraca. What the fuck, bro. Obrigado pela invasão. Eu já não tô no lugar. Não, não, eu vou falar sério, bro. Muito obrigado pela invasão. What the fuck, bro. O moleque fica mó feliz, mano. Humilde esse português aí, ó. Humilde. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, vai me ajudar muito, mano. Como vocês podem ver, deu problema fazer essas invasão, mas o que importa é zoar mesmo, então tudo faz. Então, né? Se você quiser participar de mais invasão, sim. Se vocês quiserem, não sei, porque esse conteúdo é muito foda, né? Me segue no Twitter, que eu tô avisando sempre por lá. Então, se você gostou desse vídeo, mano, deixa seu like, vai me ajudar muito. Então é isso aí, mano. Valeu. Fui. Fui.